Olha, ele é cirurgião do aparelho digestivo e vai falar sobre a última novidade no diagnóstico do câncer coloretal e do exame, não é? Do próprio exame da colonoscopia, que o Derico nunca fez, aliás. Não, não, nunca. É? Eu vou conversar com Evandro Pinheiro. Por favor, Evandro. Evandro, quando o paciente chega no seu consultório, já não fica assustado pelo seu tamanho? Às vezes, Evandro. Aquele homem... Ainda bem que eu tenho a mão fina por especialidade, não é? Ainda bem, ainda bem. Tem essa nova... Como é que vamos falar dessa nova técnica? Então, uma coisa que eu acho que... É, olha, Evandro. Primeiro, se você me permitir uma rápida explanação, a técnica foi desenvolvida, né? Na verdade, para programa de rastreamento do câncer coloretal, que é aquele câncer que acomete a parte final do tubo digestivo, que é o intestino grosso. Esse tipo de câncer, ele é o produto final de vários erros genéticos sucessivos que se acumulam durante anos. Acredito que se pode formar um câncer, leva de 10 a 15 anos. Esse longo processo permite que lesões cancerígenas, lesões pré-cancerígenas, bem conhecidas como os pólipos adenomatosos, possam ser identificadas e removidos. Dessa maneira, você interrompe o processo da malinização, da evolução da doença. Esse exame, na verdade, ele não é tão novo. É que ele é pouco difundido ainda em nosso meio. Na verdade, em 1994, um médico americano chamado Winnick, que introduziu essa técnica nos Estados Unidos. Essa técnica, ela foi bem vista no começo, passou por certos intempéries, na década de 85, mais ou menos, por uma questão de preparo, de técnica e mesmo da aparelhagem. E agora, a partir de 87, essa técnica criou força, entendeu? Inclusive, a Sociedade de Câncer dos Estados Unidos está indicando essa técnica como um dos exames, está certo? Por rastreamento do câncer coloretal. A prevenção? A prevenção. Mas e por que só agora que se ouve falar mais nela, já que a colonoscopia tradicional ou convencional, não sei como chamá-la, é um exame tão incômodo, tão... sei lá. Na verdade, é o seguinte, eu vou te dizer honestamente que um médico, a colonoscopia, ela é um exame considerado o pradão ouro. Por que isso? Porque ela não só dá o diagnóstico, mas como ela é capaz de fazer a prevenção à medida que ela faz a remoção desses pólipos, ela é capaz de fazer biópsia para você confirmar a malignidade ou não de uma lesão. Então, em câncer muito pequeno, restrito à mucosa, ela é capaz de retirar sem necessidade de operação. Então, a colonoscopia, na verdade, o que é incômodo na colonoscopia é o preparo do intestino. Certo? O preparo é o que é incômodo. Eu fiz a minha já. Tenho 50 anos, como mando figurino, eu fiz a minha. E foi tranquilo, né? Tem a versão papo de comadre, a versão médica e a versão do cantor. Qual que o senhor quer saber? As três. As três, então. Por que a colonoscopia é o seguinte, você vai fazer um preparo de véspera, né? Então, se você tem um exame marcado, você vai fazer o preparo de véspera. Então, você começa no dia anterior tomando já dois comprimidos de bisacodil, o mais conhecido é o do colaxe, que a maioria das pessoas conhece. E aí vem com a recomendação complementar. Olha, se não funcionar, tome mais dois. Aí você, lógico, tem aquele efeito, né? E você acha que, pô, o negócio acabou por ali. Não acabou, está só começando, né? Então, naquele dia, você tem que fazer uma dieta sem resíduo, quer dizer, sem nada de verdura, nada de carne, alguma coisa que não forme resíduo fecal. Um caldo. É. Muitos vezes fazem uma dieta líquida, né? A colonoscopia virtual, que nós vamos falar já daqui a pouco, é uma dieta líquida. Aí você, então, toma o verdadeiro laxante osmótico, né? Ou o manitol, ou uma substância chamada o polietileno glicol, que é o PEG. Isso no mesmo dia? No mesmo dia. Que a pessoa já tomou quatro comprimidos? Da hora que ele começa, tá? Que ele vai tomar um litro a um litro e meio, dependendo do preparo. Copos de cada 20 minutos, ele vai tomando aquilo. Aí ele pode se mudar para o banheiro. Né? Porque, lógico, aí vem o efeito. Ele monta o escritório, põe a televisãozinha lá, porque ele vai passar no banheiro. Está certo? E aí ele vai dormir com aquela sensação de peru em véspera de Natal, né? Porque o exame ainda vai vir por aí. Ele já foi no banheiro. No dia seguinte, ele vai em jejum, no caso da cronoscopia, onde ele vai receber, então, uma medicação, que é uma sedação. Está certo? E aí ele realiza o exame. Aí o papo da comada. A comada se vira, depois de tudo isso, e fala, e aí, comada? Como foi o exame? Ela fala, maravilhoso. Esse é o papo da comada. O papo do cantor fala, e aí, como foi o exame? Não sei se esse foi ruim. Também não foi tão bom assim. Agora, eu vou te dizer, como médico, o exame, eu não sei, eu não vi nada. O exame você não sente absolutamente nada. Porque você, por causa da sedação. Claro. Quer dizer, mas você, quando chega, o médico toma o cuidado de esconder aquele laço de vaqueiro? É uma laça, né? Normalmente, aquilo fica... Tem quantos metros tem aqui? Um metro e meio. Que é mais ou menos o tamanho do comprimento do intestino, com aproximadamente dois centímetros de âmbito. Vamos botar aí uns dois metros ou não? É um metro e meio mesmo? É um metro e meio. Dois metros é a margem, né? Também, tudo bem. Se já entrou um metro e meio, imagina. É, por isso aqui tem a sedação, né, Jú? Então, é o seguinte... Sempre tem a sedação? Sempre tem. Isso foi... Isso foi... Bom, é masoquista, né? Mas tem quem peça sem sedação? Não, eu acho que tem aquelas contraindicações, isso no passado, hoje em dia, as contraindicações mesmo naqueles pacientes que têm problema com a sedação, elas são factíveis. Então, a colonoscopia, na verdade, o que incomoda é o preparo. Agora, a gente tem que entender o seguinte, não existe nenhum exame do intestino grosso em que o preparo não seja necessário. Mas, Evandro, a minha pergunta é a seguinte, eu sei de um caso, não vou citar nomes, mas eu sei do caso de uma moça que foi fazer uma colonoscopia e teve uma perfuração do intestino. Isso é verdade. Então, a colonoscopia, ela está sujeita a algumas complicações. Por exemplo? Por exemplo, perfuração do intestino, sangramento, se você tiver retirado alguma lesão, pode sangrar. Você pode ter sensação de dor, desconforto pela insuflação de gás, posterior ao exame. Eventualmente, você pode ter uma coisa chamada bacteremia, porque você mexe num lugar que tem bactérias. Então, aquilo, às vezes, vai para a corrente sanguínea e pode dar um calafrio com uma febre. Pode dar uma sepsemia? Não, não chega tanto. É só uma bacteremia. Mas a perfuração pode chegar? A perfuração pode, a perfuração é o seguinte, se identificada precocemente, ela é tratada rapidamente, sem problema. E tem uma porcentagem dessas perfurações, dito micro perfurações, em que há um tratamento clínico somente. Com antibiótico-terapia, um jejum prolongado. Mas, se você estiver atento, porque isso tem que ser bem explicado ao paciente, em muitos serviços, em serviços, inclusive, fora do país, eles fazem um acompanhamento. O paciente chega até a retornar no outro dia, no local, ou ter algum tipo de comunicação, justamente para tirar qualquer interpretação do próprio paciente sobre os seus sintomas. Agora, você falou que você já fez uma colonoscopia e que você não sentiu nada. Nem esse negócio dos gases? Nada, nada, absolutamente nada. Eu tive uma boa tolerância para o preparo, não tive cólica, o intestino ficou limpo, perfeito para o exame, não senti nada na hora do exame. Quando acabou, eu virei para um amigo meu e falou, já aí, vamos para o exame? Já acabou, todo mundo rindo, porque eu perguntei aquilo. Agora, é evidente que a véspera é desagradável, né? Lógico. Então, é o seguinte, isso não vai deixar de existir. Existe agora com esse novo exame, que o exame chama-se colonografia por tomografia. Isso. Está certo? É conhecido também como colonoscopia virtual. De virtual, não tem nada que tenha preparo, tem uma série de... O preparo é o mesmo para as duas? O preparo é idêntico. Estão tendo estudos agora recentes, utilizando-se marcadores fecais. Então, são substâncias que você começa a tomar dois dias antes do exame, numa tentativa de você marcar as fezes, entendeu? Para você não ter um preparo tão intenso desse jeito. Os primeiros trades de estudo estão sendo bem vistos, mas o número de casos é pequeno. Ainda não é uma coisa incorporada ao exame, mas estão atrás disso. Isso para os dois exames? Tanto para o virtual quanto para o outro? Os dois exames. Não existe exame sem preparo de intestino. Não, digo essa nova técnica. Não, não. Aí vai ser só para a colonografia por tomografia, que é a colonoscopia virtual. Agora, nunca, você acha que jamais terminará a utilização ou a necessidade de utilizar a colonoscopia convencional? Não. Eu acho que é um exame... Convencional. É um exame fantástico. Houve muitos avanços por causa desse exame. Antigamente, se operavam muitos dentes que hoje não se operam. Antigamente, diagnósticos eram dados tardiamente. Isso é um método brilhante em termos de diagnóstico e terapêutico. Ele não vai acabar. Muito pelo contrário. Ele só tende a evoluir no intuito de se fazer mais coisas com o método. Porque a colonoscopia não é só usada no intestino, é usada no estômago, no esôfago... Sim, claro, claro. ...a tratar problema de viabilidade, tudo por exame endoscópico. Claro. Mas o... Está falando em progressos, não é? Não há, por exemplo, em que casos é indicada uma ou é indicada a outra? Ou tem algum caso que diz assim, não, faz só a virtual, dependendo do que tiver, faz a outra. Tem isso ou não? Tem. A colonoscopia virtual, então, ela foi o método desenvolvido para rastreamento de pólipos, que são as lesões precursoras do câncer e do próprio câncer. Então, o indivíduo hoje, ele faz uma colonoscopia virtual. O que está acontecendo em países que já estão utilizando o método dentro do rastreamento? Ele vai fazer um exame de colonoscopia virtual. Nesse exame, ele tem 80%, 85% de inundar lesões com significância. Você pega uma população, teve um estudo interessante, que é um estudo que fez uma simulação por colonoscopia virtual em uma população de mais de 100 mil habitantes. Então, esse estudo mostrou o seguinte, um pouco mais de 50% não mostravam nenhuma lesão no intestino. Perto de 27% a 30% desses indivíduos iam apresentar lesões menores do que 5 milímetros, onde a incidência de câncer é praticamente zero. E a incidência de lesões, já com alguma normalidade avançada, também é zero. Então, você vai lá, faz o exame, você caiu nessa faixa de doente, 50% não vai ter nada. Nada. E outros 30% vão apresentar lesões muito pequenininhas. Então, vai para casa, até logo, continua em sua vida, vai trabalhar, daqui a 5 anos você faz outro exame. Isso com a... Com a virtual. Com a virtual. Com a virtual. E com a virtual, a pessoa não tem sedação nenhuma, né? Não. Porque a sedação é só... É. Vou complementar um pouquinho aquele nosso raciocínio anterior. Então, o restante daquela casuística que eu estava referindo, assim, entre 8% a 10% vão apresentar pólipos de 6 a 9 milímetros. Ou pólipos maiores do que 1 centímetro, iguais ao maior de 1 centímetro. Esses vão para a colonoscopia. Porque essas lesões têm significância... Claro. Em termos de prevenção de câncer. Entendeu? Você quer falar um pouco do exame? Como é que é o exame da colonoscopia? Virtual. Você faz o preparo. Igual. Normalmente, você faz o preparo igual. Entendeu? Normalmente, esse exame é feito pela manhã em muitos serviços. Isso aqui, em São Paulo, eu conheço três serviços que fazem. O Fleury, que faz desde 2003. Está certo? O Einstein, que em outubro do ano passado começou a fazer. Alguns exames estão sendo feitos, assim, pelo menos para guiar a prática da beneficência portuguesa. 9 de julho, agora, vai ter o software para fazer esse exame. Então, você faz o preparo do intestino. Está certo? E faz da manhã seguinte em jejum. Bom, o exame dura 15 minutos. Está certo? Então, você chega, deita na manhã. Eu peguei até um slide para mostrar. A gente tem um vídeo. Tem a foto? Tem um vídeo. Eu queria primeiro mostrar como é que é a máquina. Tem a foto? Isso. Ah, bom. Então, eu vou mostrar ali. Está vendo? Isso aqui é um tomógrafo. Está certo? É multi-slice, porque ele tem 64 canais. O que aumenta a captação, aumenta o número de fotos de radiografia tirada. O paciente deita com a cabeça voltada para este local aqui e essa mesa corre. Bom, é uma tomografia normal. Normal, muito bem. Aí, ele chega aí, é introduzido pelo ânus, uma pequena sonda para você fazer uma insuflação. Esse é o insuflador de gás carbônico. Por que tem que insuflar? Tem que insuflar para o intestino abrir, porque o intestino não fica aberto, ele fica colabado. Então, você tem que insuflar, injetar ar o suficiente para distender o intestino. Esse é um passo importante em termos técnicos, porque, lógico, você está injetando ar, aquilo pode dar um certo desconforto, como se você tivesse uma sensação de querer evacuar um pouco de gases. Isso tem que ser medido pelo examinador. Fica sempre uma pessoa, ou um enfermeiro, ou um paramédico ali do lado para acompanhar esta insuflação. Quando o indivíduo começa a se referir a algum sintoma, ele faz o primeiro rastreamento para ver se o intestino já está pronto, para evitar de injetar mais ar do que o necessário para o exame, elevar um desconforto e o necessário para o paciente. Uma vez estando preparado, ele faz os screens, quer dizer, a mesa anda e vai tirando... Começa a fazer... Começa a fazer adquirir as imagens. Essas imagens são adquiridas, são cortes transversais de 1 milímetro e 25. São muito finos. É como se você pegasse um salame e cortasse fatias de 1 milímetro e 25 e fotografasse. Depois, aquilo condensa, o paciente vai embora. As imagens são adquiridas, o paciente deitado com a barriga para cima, barriga para baixo e para o lado para montar a tridimensão, a imagem tridimensional. Isso leva 15 minutos? 15 minutos, João. Isso leva 15 minutos. Depois, o paciente vai embora e o médico vai para o computador, que é isso aqui que vocês estão vendo. Tem esses dois monitores. Aqui, a imagem virtual. Então, esse software, que eles chamam de adquirir as imagens por um só chamado estado da arte, o que ele faz, na verdade? Ele isola somente o intestino grosso das demais estruturas. Isola só o intestino grosso. E aí, faz com que você faça uma viagem virtual por dentro do intestino. Então, o médico primeiro avalia todo o cólum através dessa imagem. Vamos ver. A gente tem um vídeo. Dá tempo de a gente mostrar o vídeo rapidinho? Deixa eu ver. Então, isso aqui é um paciente normal. Ele está mostrando ali na seta onde você está indo. Você está fazendo uma viagem virtual por dentro do intestino. É um filme de ficção científica. Isso, essas dobras aí são as pregas intestinais. E o importante é o seguinte, essa viagem vai e volta. Porque alguma lesão que possa se esconder atrás dessas pregas aí, na volta aparece. Então, esse aqui é o exame normal. Eu fiz uma série de vídeos só para vocês terem uma ideia, mais ou menos. Ah, estou vendo. Esse aqui tem uma lesão, está vendo? Quando aparece a lesão, isso é um pódio, porque essa lesão é levada aqui. Aí, você roda, capta a imagem, ele vai progredir. Mais para frente, você está vendo essa imagem aqui? Isso é um tumor, uma imagem aumentada dentro do intestino. E a luz está bem ali, quase obstruindo a luz. Isso aqui é a luz. Ele viaja por dentro desse pequeno espaço que o tumor permite ainda. Aí, ele faz a volta, manipula essa imagem como você quiser, em termos de 360 graus. Ele tem uma visão do outro lado. Isso é um recurso que você pode usar no exame inteiro. O que é interessante é que depois ele passa para outra captação. Isso é um outro exame, né? Você vai progredindo dentro do intestino. De repente, você se depara com isso aqui, ó. Tem que ser uma lesão polipoide, pediculada, que tem esse pedículo aqui de mucosa. Isso é uma colonoscopia, que é isso que eu estou dizendo que nunca vai ser substituído. A intenção nunca foi substituída. Ele vai lá, faz esse, enlaça com essa pinça para esse tipo de polipo, né? Depois, ele passa uma corrente e aquilo, ao mesmo tempo que coagula, corta. Depois, se ele não conseguir tirar com essa própria pinça, existe uma outra pinça especial que, na retirada do aparelho, ele traz a lesão. Já sai. Tá bom, William, pode deixar. Para terminar, eu queria perguntar o seguinte. Todo pólipo será necessariamente canceroso? Não, isso é uma informação importante. Primeiro o seguinte, existem vários tipos de pólipo. Então, tem um pólipo hiperplásico, tem um pólipo inflamatório, tem os armatomas e tem os pólipos adenomatórios. Quer dizer, os de risco são os adenomas, certo? Não necessariamente todo pólipo vai virar câncer. A incidência de pólipo na população é alta. Então, de 50 anos, ele varia de 10% a 30%, de 40, isso praticamente duplica. E se 70 anos, 80 anos, você vai ter 60% de chance de ter pólipo. Desses, falando numa população de risco normal, menos de 5% podem malignizar. Bom, eu tive uma aula aqui, isso foi mais do que uma entrevista, uma aula com o doutor Evandro Pinheiro. São entrevistas que eu considero de utilidade pública, porque muita gente não tem nem esse nível de informação dessa necessidade. Então, eu quero agradecer demais a sua presença aqui e daqui a pouco a gente volta.